Olá, eu sou Mara Inácio, eu sou terapeuta quântica e hoje eu vim participar dessa imersão de dois dias com a Alice Lima no Coach Quântico. O que eu tenho para dizer é que muitas fichas caíram, eu estou saindo daqui totalmente transformada, eu vinha com um peso muito grande na minha testa e que ele estava me incomodando já há algum tempo. E com as terapias que o Alice aplicou aqui, eu percebi o quanto de energia que eu estava dispensando sem a necessidade. Estou saindo daqui sem dor, estou saindo daqui transformada, indico o curso, todo coach precisa de um terapeuta, precisa passar por este curso quântico e Alice, meu abraço, minha gratidão por tudo que você me ensinou, eu estou saindo daqui renovada. Legenda por Sônia Ruberti